Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar do supermercado, gente. Meu Deus, quanta gente no supermercado e tudo muito caro, né amor? Tudo caro, nossa. Gente do céu, tudo muito caro, olha, não sei onde é que a gente vai parar, viu? Bom, aqui na mesa eu coloquei as coisinhas de supermercado e eu comprei em dois supermercados, tá? Um foi no Atacadão Tenda e o outro foi no Big Bom, tá? Então aí depois no final da compra eu vou falar o valor aqui que ficou essas comprinhas que a gente fez. Tudo que vocês não verem aqui na mesa é porque a gente já tem na nossa dispensa, tá bom? Bom pessoal, compramos um saquinho de feijão broto legal, que é o que a gente mais gosta de utilizar aqui em casa. Gente, não tem perda nenhuma, viu? Pegamos aqui creme de leite, quanto você pegou amor? Quatro? Quatro? Quatro creme de leite, pode pegar. Três leite condensado, um fermento, pegamos três sachê de molho de tomate, a gente pegou aqui também, ó, farinha de rosca, pegamos um fardinho de água tônica, a gente gosta bastante dessa daqui, ó, é a melhor, na minha opinião, e essa é sem açúcar. Pegamos também aqui, ó, uma maionese para lanche, um molho de pimenta, eu já, umas compras passadas, eu comprei um roxinho, o rótulo é roxinho. Gente, essa pimenta é uma delícia, viu? E aí agora eu comprei essa vermelhinha aqui para a gente poder experimentar. Pegamos aqui também, ó, ketchup para lanche e mostarda. Um saquinho de leite em pó, a gente experimentou esse leite em pó aqui e é uma delícia, né amor? Muito bom. Bem parecido, né? Com o Ninho, né? Muito parecido, gente. E o preço dele, ó, tá bacana também. Se eu não me engano, a gente pagou R$14,00, né mãe? Isso. Pegamos aqui, ó, óleo composto, dois, e pegamos quatro vidros de azeite. Tá com marca diferente, por quê? Dois a gente comprou lá no tenda e dois a gente pegou no Big Bom, que estava em promoção, né bem? Isso, é. Aí a gente aproveitou que estava em promoção e pegamos também mais dois aí para ter dentro do armário, né gente? Aqui em casa a gente usa muito o azeite. O marido até briga comigo de tanto que eu uso. Pegamos duas latinhas de milho verde, uma caixinha de palitinho de dente, esse aqui que é palitinho de bambu, é muito bom. Pegamos o filtro de café, peguei aqui, ó, esse, nesse café, para fazer, né, o leitinho do marido que ele gosta. Eu faço caputino para ele, todo mês eu faço caputino dele, gente. Ó, pegamos aqui também, ó, aveia, flocos finos, uma caixinha de pó de café, né, melita. Três caixinhas de leite, a gente tem leite no armário, então a gente comprou só três, só. A gente vai fazendo assim, né, bem? Vai pegando de pouquinho, né? Ah, sim, então fica muito velho, né? É, fica velho. Vou passar para cá agora, gente, ó. Pegamos dois chocolatinhos, daquele chocolatinho que a gente mostrou. Gente, é uma delícia, tá? Esse chocolatinho aqui, ó. Eu não lembro o outro chocolate que é bem parecido com esse, é Stickman, que é aquele que tem o moranguinho no meio. Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro, gente. Mas é muito parecido, é muito gostosinho também. Então a gente comprou mais. Pegamos quatro. Queijo ralado. Parmesão. Dez. Suquinho tangue. Marido gosta de fazer de vez em quando, gosta de levar no trabalho também, né, amor? Dez em quando eles fazem suquinho lá. Ó, peguei um saquinho de polvilho doce, para uma receita. Dois saquinhos de sal grosso, como vocês que me acompanham sabem. Eu bato o sal grosso no liquidificador e deixo ele bem fininho. E é ele que eu utilizo aqui nas minhas receitas, tá? A gente gosta mais. Marido comprou aqui, ó, uma bobeirinha para ele beliscar. Aqueles ovinhos, gente, ó, de amendoim. A cervejinha vai bem. É, o ovinho e a cervejinha que você gosta. Pegamos um saquinho dessa bolacha aqui, sabor queijo. Porque eu vou fazer uma receita para vocês com essa bolacha, gente. Que fica uma delícia, tá? Então, fica esperando aí essa receitinha, que é já que eu coloco para vocês. Pegamos dois pacotinhos, assim, ó, de sabão líquido, para lavar roupa. Peguei um veja. Dá para colocar lá no banheiro, ó, tirar limo. Um sacão de polvilho desse salgado, ó. Eu gosto de ter em casa para a hora de tomar um cafezinho. Biscoito de polvilho, né? É, o biscoito de polvilho. E o que eu falei? Eu sou polvilho. Gente, biscoito de polvilho, viu? Pegamos aqui também amaciante de roupa. Quatro. Detergente de pia. Um vidro de álcool 70, que aqui sempre tem que comprar, gente. Eu não fico sem álcool. É um dos coisas de limpeza, né? Material de limpeza que eu mais uso, né, amor? Ah, sim, é. Qualquer coisinha está passando no álcool. O álcool, é. Ó, peguei aqui também, ó, esse caldo de galinha. Que ele tem a medida certinha de sal, gente. Ele não é muito salgado. Eu gosto muito desse daqui, viu? Peguei um saquinho aqui também de bicarbonato de sódio. Um pacotinho de sazon salada, que eu também utilizo aqui em casa. Peguei aqui esse cheirinho de banheiro. Peguei essa toalhinha aqui, né, de papel, gente. Que eu uso pra fazer limpeza aqui em casa também. Um vidrinho de desodorante. O shampoo dessa vez, eu comprei esse aqui, ó. Detox da raiz. Comprei pra experimentar. O outro eu já adoro, gente. Então, eu tô gostando muito de utilizar esse daí da Head Shoulder. Pegamos essa esponjinha de pia. Papel alumínio. Compramos um creme dental, né, uma pasta de dente. Já tem ali, gente, mas a gente comprou só pra ir deixando, né, mãe? Não pode deixar acabar, né? Compramos essa escova de dente aqui, ó. Comprei uma pra mim e uma pro maridão. De vez em quando a gente troca, né, a escovinha. Então, a gente já vai trocar. Pegamos aqui também, ó. O meu papel que a gente usa aqui na cozinha. Compramos dois fardinhos assim, gente, com três. E pegamos também um fardinho de papel higiênico. Que é o que a gente usa sempre mesmo, tá? Ó. Bom, pessoal. Então, agora eu vou colocar aqui na mesa as coisas da feirinha do supermercado. Pronto. Já arrumei aqui as coisinhas da feirinha que a gente pegou. Pegamos aqui pra frutinha pra semana. O mamão papaya. Peguei mandioca. Essa a gente já compra assim, ó, descascadinha. É bem boa. Pegamos limão. Cenoura. Peguei aqui também, gente, o quiabo. Eu adoro o quiabo. Mas, ultimamente, tá bem difícil de encontrar os bem molinhos, sabe? Peguei aqui, novamente, pitaia. Gente, que delícia de fruta. Então, olha, amei. Amei essa fruta aqui. Muito mais, gente. Muito mais do que o mirtilho, tá? Muito mais. Nossa, 10 a 0. Amei e comprei novamente. Pegamos um pouquinho de cebola. Peguei aqui a batata asterix pra fazer fritinha. Pegamos mais um pouquinho de alho. E pegamos o alface, tá, gente? Essas, então, foram as comprinhas lá da feirinha do supermercado. Pronto. Já coloquei aqui, agora, as coisas de geladeira. Então, pessoal, a gente comprou um saquinho de batata. Dessas pra fritar. A gente comprou dessa fininha pra experimentar. A gente nunca fez dela. Então, compramos pra experimentar. Peguei também um potinho de banha. Pegamos um saquinho de nugget de frango. Pegamos lasanha dessas prontinha. Um saquinho de ervilha dessas congeladas. Peguei aqui também. Linguiçinha paio, que eu adoro colocar no feijão. Linguiça fininha. Essa da Aurora é uma delícia, gente. E pegamos também calabresa, tá? Vem três calabresa, assim, ó. Peguei um pedaço de bacon. Olha como tá carnudo, gente. Olha que bacon mais bonito. Então, pegamos assim, ó. Um pedaço. Peguei também o bacon fatiadinho, que eu gosto de ter aqui em casa. Salsicha. Peguei um vidrinho, assim, né? Um copinho de iogurte natural. Eu vou fazer iogurte aqui em casa. Então, peguei um. Pegamos dois fardinhos, assim, ó. De chamito. Deixa eu passar pra cá. Pegamos um pote de manteiga doriana. Pegamos também, ó. A manteiga mesmo. Aviação. Um pedacinho da peça de queijo mussarela. Então, foram essas as nossas comprinhas. Agora, então, pessoal. Eu vou falar pra vocês o valor de tudo isso que a gente comprou. Pronto, pessoal. Já coloquei a notinha do supermercado aqui na mesa. E eu vou passando assim, ó. Pra que vocês tenham uma ideia de como é que tá o preço aqui, né? No supermercado. Na cidade onde que a gente mora, tá? Ó. Vou passar rapidinho, né? Se vocês dão uma pausa aí no vídeo. Então, nesse supermercado, a gente gastou. Isso aqui, gente, ó. E agora eu vou passar a notinha do outro mercado, ó. E a gente gastou. Esse valor aqui. Maridão somou tudo. Então, a gente gastou, ó. 967,24. E esse, então, foi o valor da nossa compra aqui, gente. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas nossas comprinhas. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo. Clica nele. Pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.